Olá, eu sou a chefe Sandra Freitas. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre um questionamento que as pessoas me fazem. Uma dúvida que as pessoas têm. Eu descobri que eu sou celíaca. Como é que eu faço para ter uma vida social? O que tu fez? Que dicas que tu me dá? Bom, quando eu descobri a doença celíaca, eu também fiquei totalmente perdida. E aí, aos poucos, a gente vai ajustando. A gente vai conversando com as pessoas, a gente vai falando. Algumas entendem e outras não. Isso não foi diferente comigo. Embora a minha família não entendesse muito ainda o que era isso, era tudo muito novo, elas entendiam a minha decisão de não comer. Então, eu ia na minha mãe, na minha irmã, nos parentes, e eu optava por não comer. Eu deixava para comer em casa. Às vezes, eu passava fome, porque eu estava com vontade de comer, mas eu não comia por uma questão de segurança. E eu acabava, então, chegando em casa e comendo. Outra forma foi conversar com os meus amigos. E, infelizmente, eu vou dizer assim, eu tenho hoje três casais de amigos que eu tenho segurança de ir na casa deles. Que eu chego lá, as pessoas cuidam todos esses detalhes, que ao longo do tempo foram me fazendo perguntas, foram conhecendo, se informando sobre a doença celíaca. E hoje eu tenho segurança de ir na casa deles, de comer uma comida que eles fazem e não me contaminar. Então, isso é uma coisa assim, tu tem que conversar, tu tem que explicar, tem que dar direcionamento. Às vezes, as pessoas vão entender e às vezes elas não vão entender. E está tudo bem se elas não entenderem. Para sair de casa. Por muito tempo, eu tive vergonha de carregar a minha comida. Então, eu passava fome, como eu já te disse. Mas aí era na casa de parentes. E quando eu saía, as pessoas diziam, vamos comer fora, vamos comer uma pizza. Eu simplesmente recusava o convite. Eu não ia. Porque eu ainda me sentia revoltada com tudo isso. Por que eu não posso comer? E eu ficava revoltada, eu ficava brava e eu acabava não indo. Com o tempo, isso foi se tornando mais tranquilo para mim. E aí eu passei, então, a conseguir levar as minhas preparações, conseguir levar alguma coisa para mim comer. Ou até mesmo comer antes. Eu comia em casa, aceitava o convite e na hora eu só bebia alguma coisa. Isso, por algum tempo, também foi assim. E quando eu viajava, quando eu queria que a gente saía, ia viajar, enfim, e eu sempre tinha que fazer tudo, carregar tudo. E aí as pessoas queriam sair, queriam se divertir. E estava lá a Sandra emperrando a saída deles. Ah, mas não podemos ir em tal lugar porque a Sandra não pode comer. Não podemos ir em outro lugar porque a Sandra também não pode comer. E isso me deixava frustrada, me deixava chateada. Poxa, eu estou atrapalhando todo mundo porque eu não posso comer. E aí eu mandei todo mundo bem longe. Eu resolvi que eu vou cuidar da minha saúde e eu vou estar com aquelas pessoas que eu gosto. E aí o que eu fiz? Comecei a carregar a minha comida. Alguns lugares aceitavam e outros não. E aí, claro, a gente começou. Por exemplo, eu viajava, estava na casa da minha cunhada, a gente queria sair para comer. Então, por causa da Sandra, não podemos ir em tal, em tal, em tal lugar. Mas tem tal lugar que é possível. Por exemplo, eles queriam ir em uma pizzaria. Aí a gente ligou para a pizzaria, eu conversei com o proprietário e eu expliquei a minha situação. Olha, eu sou celíaca, eu não posso comer, não posso nem beber a cerveja que tu tem aí. Mas a minha família e os meus amigos podem. Então, eu posso levar o que comer e o que beber aí, comer junto com eles? E prontamente, ele me atendeu. Ele disse que podia, sem problema nenhum. Então, eu levei a minha marmitinha, peguei uma viandinha, botei o que eu queria comer. Ali dentro, ele levei a minha cerveja. Eu cheguei lá, ele pegou a minha cerveja, levou para refrigerar, para manter ela geladinha e bonitinha, que a hora que eu quisesse tomar, era só pedir. E, gente, foi ótimo isso. Eu estava com os meus amigos, estava com meus parentes, com as pessoas que eu gostava. Todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito. Eu tomei a minha cerveja super gelada, o garçom veio, trouxe, me atendeu tranquilamente. E isso não foi um problema. Claro que nem todo lugar é assim. Eu já liguei para lugares que as pessoas me disseram, eu não faço questão que tu venha aqui. Isso também foi frustrante, né? Mas aí é a questão da gente ligar, da gente explicar. E eu sei que muitas de vocês têm vergonha disso. Eu já tive. E a gente tem vergonha de falar, de explicar, de falar 200 vezes a mesma coisa. O que é a doença celíaca? Por que eu não posso? E quais são os cuidados que tem que ter? Mas assim, o que eu te falo realmente é esquece a opinião dos outros. Esquece se eles não estão entendendo. Eu sei que magoa, eu sei que chateia, mas esquece, tá? Mantém a tua saúde. Leva as tuas preparações. Se naquele local eles não querem te atender, eles não aceitam o que tu leve, ligue para outro, vá em outro, converse com os teus amigos. E aquelas pessoas que gostam de ti e que prezam para a tua saúde, elas sempre vão estar do teu lado. Eu tenho esses casais que eu consigo ir na casa deles, comer, eles fazem, eles buscam, eles estão sempre atrás de receitas, de fazer comidas diferentes para poder me atender. E eu nunca tive problema nenhum. Eu chamo muitos amigos para vir na minha casa, porque aqui eu sei que eu vou fazer a comida. Eu sei que aqui o ambiente é seguro. E tá tudo bem, eles vêm, eles gostam e eles comem tudo. Sem glúten também. Então esse não é o problema. O problema é a maneira que a gente começa a lidar com isso. Então se tu quer saber como fazer, vai aos poucos. Eu sei que não é de uma hora para a outra. Começa naquele lugar que tu te sente mais confortável. Na casa de um amigo, leva a tua marmita. Depois tu vai no cachorrão, sei lá, numa lanchonete da esquina lá que tu gosta, que os teus amigos vão. Leva uma coisinha para te comer. Toma uma água, toma um refrigerante que eles vendem lá. E vai fazendo essa troca. Aí tem aqueles lugares que tu começa a explicar o que é a doença celíaca. Alguns vão começar a te atender de alguma forma, outros nem tanto. Mas eles vão aceitar que tu leve as tuas preparações. E isso, gente, o apoio que a gente tem das pessoas que estão ao redor, de querer ir naquele lugar que a gente é bem atendido, de te acompanharem nessa jornada, é fundamental. Então preza por essas pessoas, explique para elas. Tenha paciência, não tenha vergonha de falar. Tenha paciência de explicar 200 vezes, se for preciso. Porque quando a gente não conhece uma situação, a gente não sabe como lidar. E a primeira coisa que a gente faz é recusar. É achar que isso não é normal, que é frescura, que não é bem assim. Então a gente tem que explicar, a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa. Porque eu acredito que é só dessa forma que um dia a gente vai ser muito melhor atendido nos locais que a gente vá. Então não tenha vergonha. Explique, fale, carregue a tua marmita, compre uma viandinha estilosa, compre uma maletinha térmica que seja do teu agrado, que tenha o tamanho daquilo que atenda a tua necessidade do que tu vai levar. E leve junto. Não tenha vergonha. Se eles não querem que tu coma, como diz a minha cunhada, se eles não querem que tu coma lá dentro, a gente vai lá pra fora contigo e tu come lá fora mesmo. Tá? Então é isso. Beijo e até mais.